Tem muita gente Estão sempre prontos a falhar Porque você não tenta ser Da maneira que Deus quer Tenha coragem de dar-lhe a vida E tudo, tudo que você tiver Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal e quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você Saiba que o reino De Jesus Cristo Não é somente pra você Compartilhando De sua vida Você logo vai saber Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal e quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você Faça um teste e largue o mundo novo pra você Faça um teste e largue o mundo agora Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal e quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você 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 A CIDADE NO BRASIL